Obrigada, Tiago. Agora são 2 horas e 11 minutos, nós voltamos a falar ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa, que fica aqui em Belo Horizonte. Aqui teve início, agora, a reunião ordinária de plenário. Ela foi aberta pelo deputado Duarte Bechir, que é o segundo vice-presidente da Assembleia. E agora o deputado doutor Paulo vai fazer a leitura da ata da reunião anterior. Vamos então acompanhar os trabalhos. Ata da 29ª reunião extraordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura em 14 de setembro de 2023. Presidência do deputado Tadeu Martins Leite e da deputada Leninha. Às 10 horas e 15 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Noraldino Júnior, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião, em sua segunda fase. Uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, momento em que vem à mesa e são submetidos a votos e aprovados, cada um por sua vez, requerimentos dos deputados Tiago Cota e Ulisses Gomes, em que solicitam, respectivamente, a inversão da pauta dessa reunião, de modo que o projeto de lei nº 381 de 2023 seja apreciado em antepenúltimo lugar na pauta, e que o projeto de lei nº 735 de 2019 seja apreciado em penúltimo lugar na pauta, respectivamente. Anunciada a discussão em torno único do projeto de resolução nº 25 de 2023, faz uso da palavra para discuti-lo o deputado Noraldino Júnior, após o que suscitam questões de ordem o deputado João Vítor Xavier, a ser respondida oportunamente pela presidência, e o deputado Noraldino Júnior. A seguir, tem o projeto sua discussão encerrada. Neste passo, o presidente determina que seja feita a chamada para a recomposição de quórum. A chamada responde em 40 deputados, número suficiente para a votação. Isto posto é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em torno único o projeto de resolução nº 25 de 2023. Ato contínuo são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de leis 2.925 e 2.965 de 2021. Estes, na forma do vencido em primeiro turno, 3.008 de 2021, na forma do substitutivo nº 1, ao vencido em primeiro turno. 3.195 de 2021, na forma do substitutivo nº 1, e 3.449 de 2022, na forma do substitutivo nº 1, ao vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão, em segundo turno, o projeto de lei 3.509 de 2022, e tendo esta sido encerrada, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada uma emenda do deputado Bosco, que recebeu o nº 1, e que, nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do regimento interno, será submetido à votação, independentemente de parecer. Na sequência, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez. O projeto salve emenda, e a emenda nº 1, ficando, portanto, aprovada em segundo turno, o projeto de lei nº 3.509 de 2022, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda nº 1, anunciada a discussão, em segundo turno, do projeto de lei nº 253 de 2023, e tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar votação à deputada Nayara Rocha, após o que é o substitutivo nº 1, submetido à votação nominal e aprovado. Ficando, portanto, aprovado em segundo turno, o projeto de lei nº 253 de 2023, na forma do substitutivo nº 1, ao vencido em primeiro turno. Isto posto, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados. Cada um, por sua vez, em segundo turno. Os projetos de lei nº 328 e 497 de 2023, este na forma do vencido em primeiro turno, anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 3.200 de 2021, e tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação o deputado Ulisses Gomes, após o que é o substitutivo nº 2, submetido à votação nominal e aprovado. Este prejudicando o substitutivo nº 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno, o projeto de lei nº 3.200 de 2021, na forma do substitutivo nº 2. A seguir, é submetido à discussão e votação nominal e aprovado em segundo turno o projeto de lei nº 381 de 2023, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei nº 735 de 2019, e tendo esta sido encerrada, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um substitutivo do deputado Bruno Engler, que recebeu o nº 2, e que, por conter matéria nova, veio acompanhar de acordo de líderes, o qual foi acolhido pela presidência, que determinou o seu cumprimento. E, nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do regimento interno, será submetido à votação, independentemente de parecer. Neste passo, vem à mesa e é submetido a votos e aprovado o requerimento do deputado João Magalhães, solicitando a inversão na preferência da votação, de modo que o substitutivo nº 2 seja apreciado em primeiro lugar, após o que é o substitutivo nº 2, submetido à votação nominal e aprovado. Este prejudicando o substitutivo nº 1, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei nº 735, de 2019, na forma do substitutivo nº 2, ao vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 1.295, de 2023, faz uso da palavra para discutir na matéria o deputado Noraldino Júnior, que, no decorrer do seu pronunciamento, a que essa é a questão de ordem suscitada pelo deputado Ulisses Gomes, solicitando o encerramento da reunião por falta de um número regimental. Ato contínuo, a presidência verifica de plano a existência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e deputadas para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, levanta-se a reunião. Presidente, questão de ordem. Em discussão, a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, até um minutinho só, que eu vou dar questão de ordem na sequência. A segunda ata, para ser lida, por favor. Ata da reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, em 14 de setembro de 2023. Presidente, deputado Eduardo Azevedo. Às 14 horas e 15 minutos, compareceram os deputados Antônio Carlos Arante, Bosco, Bruno Enger, Carlos Henrique, Cássio Soares, Coronel Henrique, Coronel Sando, Douglas Mello, Dr. Jean Freire, Eduardo Azevedo, Elismar Prado, Fabio Avelar, Gustavo Santana, deputado Ione Pinheiros, deputado João Júnior, João Magalhães, Leandro Genaro, Mário Henrique Caixa, a deputada Marli Ribeiro, os deputados Neilano Pimenta, Oscar Teixeira, Raul Belém, Roberto Andrade, Vitório Júnior e Zé Guilherme. Com a presidência de 25 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de cor e convoca os deputados e deputadas para a ordinária de terça-feira, dia 19, às 14 horas, com a ordem a ser publicada. Em discussão às atas, não havendo a quem souber a se manifesto, dou-as por aprovada. A presidência, não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e conceder a palavra aos adores inscritos para o grande expediente. Uma palavra, por questão de ordem, o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu serei breve. Estou aqui com a matéria do portal da Itatiaia, onde diz o seguinte, presidente, o governo federal enviou ao governo de Minas um ofício cobrando informações sobre a homologação do plano de recuperação fiscal. Segundo o documento, o Estado de Minas Gerais teve seu pedido de adesão ao regime de recuperação fiscal aprovado em 6 de julho de 2022 e, até o momento, não logrou homologar seu plano. E aqui, o disposto na matéria, segue, inclusive, fazendo referência ao artigo 2º da Lei Complementar Federal 159, de 2017. O fato é, presidente, a matéria é, mais uma vez, presidente, para alertar o plenário desta casa que nós estamos sendo ludibriados e passado para trás pelo governo de Minas quando não encaminha a esta casa a cópia do plano de recuperação fiscal enviado no dia 31 de julho. Presidente, vossa excelência no exercício da presidência deve ter percebido que em outro momento eu fiz o alerta ao plenário. Nós aprovamos aqui o requerimento, o pedido de informações, e eu, nós encaminhamos, o presidente desta casa encaminhou ao governo do Estado a CEPLAG e a Fazenda pedirem informações no dia 2 de agosto. O prazo venceu no dia 1º de setembro. A CEPLAG disse que não é com eles, é com a Fazenda. A Fazenda até hoje não respondeu. E agora nós estamos aqui, e aqui eu faço a conexão da minha questão de ordem com a pauta propriamente dita, presidente, e jamais deixaria de fazê-lo numa questão de ordem, nós estamos aqui agora com um projeto de lei para discutir o 1.295-2023, aumento de impostos. Não é possível que essa casa venha se debruçar e aumentar impostos, aumentar impostos, como vários parlamentares já ocuparam a tribuna, falando do aumento da ração para PET. Vou dar um outro exemplo aqui aos colegas deputados e deputadas. No ano de 2021, possivelmente, V. Exª também tenha votado a matéria favoravelmente, eu não tenho aqui a lista no momento, nós votamos uma lei de miotoria isentando os policiais, civis, militares, penais e bombeiros, ao comprarem suas armas e munições e algemas, como equipamentos de trabalho, de isentar do ICMS, que é 25% na compra de uma arma. O projeto foi pensado, presidente, exatamente quando o taxista, o exemplo nós trouxemos do taxista, ele tem isenção de ICMS, que é o Imposto Estadual, e do IPI, porque aquilo ali é uma ferramenta de trabalho do taxista. E todos nós sabemos e reconhecemos. No caso do policial, a arma é a principal ferramenta, a arma, munição e algema, de trabalho. Só que no caso do policial, diferentemente do taxista, ele necessita dela para a própria segurança, quando ele deixa a viatura dentro da delegacia, na penitenciária, dentro do quartel da polícia que está. Ou seja, a necessidade é muito maior. Aprovamos a lei. O empenho do governador do CONFAS, para que pudesse aprovar, foi zero. E agora o governador quer aumentar a líquida de ICMS, das armas também, do celular, da alimentação para atletas, smartphone, da ração para pet, do refrigerante, da cerveja. O cidadão mais humilde, o cara rala a semana inteira, serviço pesado, ele vai lá tomar uma cervejinha para dar uma desestressada, o governador Romeu Zema vai aumentar. Então, nós estamos agora com um projeto na pauta para aumentar impostos, e até hoje o governo não encaminhou a resposta. Quem sabe aqui, o líder de governo, o deputado João Magalhães dos Ouvino, possa evitar uma convocação do secretário de Fazenda para dizer que cumpra a lei federal e entrega a cópia do plano que vocês entregaram no dia 31 de maio de 2023, lá em Brasília, entrega aos parlamentares, manda uma cópia para o MP, para o TCE, para o TJ, para a Defensoria, porque isso não é possível. Essa casa vai votar um projeto de aumento de impostos, não com o meu voto, presidente. Meu voto é contrário. Será contrário. Até porque o governador disse que na gestão dele ele não aumentaria impostos. Meu voto é contrário. Mas é um absurdo. Nós permitimos uma votação de aumento de imposto e o governador até hoje não respondeu. O deputado João Magalhães, Vossa Excelência, ao meu lado, evite a convocação do secretário da Fazenda. Já se passaram mais de 40 dias e não chegou a resposta de um pedido de informação. Então, presidente, eu queria deixar isso aqui registrado, agradecer a Vossa Excelência, mas como é que você vai votar um projeto de imposto sem que o governo sequer responde um ofício que é de interesse, não desse deputado, é de interesse do parlamento. Porque daqui a pouco a União acabou de oficiar, fala, olha, vocês não vão cumprir o restante, não? para aderir o regime e essa casa fazendo papel de palhaços e palhaças. Porque o governador não informa. O governo não informa. Isso é grave, presidente. Não é uma informação para este deputado, é para o Poder Legislativo, é para o Tribunal de Justiça, para o MP, para o TCE e para a Defensoria. E eu espero que o líder de governo tome alguma providência, passe a mão no telefone, liga para o deputado Gustavo Varadares e fale, olha, cadê a cópia? Vocês vão continuar fazendo a gente de palhaço? Eu iria pedir encerramento de plano, presidente. Mas fui aqui suscitado pelo líder da minoria, dizendo, líder da oposição, dizendo que nós vamos com requerimento de inversão de pauta. Mas votar o meio de imposto, sem que o governo informe a essa casa, eu tenho que fazer um pedido pessoalmente ao presidente para não pautar esse tipo de matéria sob pena da casa para ficar desmoralizada diante do governo. Ok, senhor presidente. A questão de ordem, por último, agora, já estava preparada o deputado Alencar, na sequência, nós vamos iniciar a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Então, com a palavra, deputado Alencar da Silveira. só solicitação, senhor presidente, sobre a pauta, nós temos que, nós temos um acordo com o próprio governo, vossa excelência, que está nessa luta desde o início sobre as vistorias veiculares, senhoras e senhores empresas que estão paradas. Eu fico aqui e faço uma solicitação que a gente consiga colocar a casa para andar e pautar. Porque, senhor presidente, eu tive a oportunidade de estar hoje mais uma vez com o deputado Gustavo Valadares e vossa excelência também recebeu um telefonema dele e todos os deputados que estavam nessa causa, que, aprovado nessa casa o projeto, com dez dias, senhor presidente, ele estará fazendo a resolução para que o pessoal comece a trabalhar. Então, como vossa excelência, que está nesse trabalho desde a primeira hora, eu faço esse apelo a essa casa para que a gente possa, se tiver obstrução na votação do projeto, que a gente possa encerrar a votação, solicitar do presidente que não pote mais esse projeto até que se faça um acordo e a gente possa votar a vistoria veicular. E solicito ainda, vossa excelência, presidente, que a gente possa votar em primeiro turno, em segundo, e já conversamos, vossa excelência, acompanhou a conversa com o deputado Dorgal, que está disposto a chamar uma reunião essa semana ainda para a redação final, para que a gente possa cumprir o que foi tratado. E também, senhor presidente, deixar bem claro que a solicitação de vossa excelência, deputado Luizinho, e de vários outros deputados aqui, que a gente possa garantir o preço para os empresários que investiram e acreditaram nessa nova atividade que vai ter em Minas Gerais. Então, fica aqui esse apelo, em meu nome, em nome de todos os deputados que estão, e eu tenho certeza, em nome de vossa excelência também, que está nessa luta há muitos meses. e eu acho que nós chegamos num pontapé final agora, vossa excelência, que tem esse trabalho, sabe perfeitamente, que agora só depende dessa casa. E aí, a gente faz essa solicitação, eu tenho certeza que vossa excelência vai também fazer essas colocações. Muito obrigado, senhor presidente. Ok. A presidência passa, conceder a palavra aos adores inscritos, pela ordem de inscrição, o deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, serei brevíssimo, senhor presidente, muito breve. mas eu quero aqui deixar aqui, deputado Aleninha, deputado João Magalhães, deputado doutor Jean, deputado Carlos Henrique, deputado Antônio Carlos Arantes, eu quero deixar aqui uma pergunta, não vou gastar três minutos do meu tempo, dos 15 que eu tenho direito aqui, deixar uma pergunta aqui aos colegas deputados e deputadas, e às pessoas que estão acompanhando a TV Assembleia. o governador vem a público e diz que é contra o aumento de impostos. Na sua fala, enaltece que ele é contra, que não precisa, que a carga tributária do país é muito alta, que não vai aumentar. Na lista do projeto de lei que ele enviou à Assembleia, o 1.295, aumenta o imposto da ração, da cerveja, do smartphone, de armas, de refrigerante, e seguem a relação. Mas aí eu pergunto aos senhores deputados e deputadas, a pergunta que eu fiz aqui é o colega deputado Arnaldo Silva, deputado Neiland, o governador diz que é contra o Almino, aí ele manda o projeto para a Assembleia. Os deputados aprovam. Quem aprovou? O governador ou foram os deputados e deputadas? Ele é contra, os deputados aprovam. Olha, será que é com um deputado que vai ser corajoso o suficiente para falar governador? Pode ficar tranquilo que eu carrego esse desgaste para você? Ele é contra, deputado Binho da Ambulância. Ele é contra. Aí você mata no peito e fala, meu governador, eu vou votar favorável. Quem aprovou o imposto? Foi o governador que está lá ou foi a Assembleia, deputado Marquinhos, lembra? Só se a casa, só se o deputado e a deputada quiser fazer papel de bobo. Só se a Assembleia quiser fazer papel de bobo. ele manda o projeto, a Assembleia aprova e ele diz que ele é contra e continua lá nas suas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Ah, tenha dó, seu governador, tenha dó. No meu voto, não, porque eu não sou deputado cordeirinho, não, muito carneirinho, marionete na mão de governador, não. meu voto é contra e todos os colegas deputados e deputadas que eu puder influenciar, eu farei. E se eu fosse o presidente dessa casa, retiraria o projeto da pauta de votação. Obrigado. com a palavra, pela inscrição, o deputado Ricardo Campos. Pela ordem, o deputado Ricardo Campos. Na sua ausência, o deputado Leleco Pimentel. O deputado Leleco Pimentel é uma esporade até 15 minutos para a sua manifestação. Subo nessa tribuna em dia em que o presidente Lula faz o Brasil, Minas Gerais e o povo brasileiro terem orgulho do Brasil ter voltado à cena internacional e ter feito com que o nosso povo pudesse compreender a sua fala de décadas atrás. Que era necessário que o povo brasileiro não tivesse o complexo de virar latas. E esta expressão ela é exatamente o que faz Lula hoje no seu verdadeiro triplex. Presidente do Brasil, presidente do Mercosul e também o coordenador presidente do G20. Este é o triplex de Lula. Era esta condenação histórica daquele que tem altivez de ser presidente que leva a organização das Nações Unidas novamente o discurso de combate à fome. Eu abro esta palavra dizendo que participei nesta manhã de uma importante audiência pública na nossa comissão de participação popular que debateu sobre o que quer aquele que tem complexo de virar lata que está lá na Europa porque não tem coragem de ficar em Minas Gerais para receber o Lula semana que vem. Zema fugiu de Minas Gerais para não ter que enfrentar o presidente Lula que vai ser recebido pelos mineiros para lançar o PAC que é o programa de aceleração do crescimento tanto das rodovias federais quanto o PAC das cidades históricas e eu estarei muito feliz porque há uma previsão do presidente Lula se fazer presente em Congonhas em Ouro Preto e em Mariana por isso junto ao prefeito Ângelo Osvaldo que também é da nossa federação Brasil da Esperança Fé Brasil nós poderemos ele que é presidente também da associação de cidades históricas de Minas Gerais receber o nosso presidente que é presidente do Brasil é o presidente do Mercosul que completará também aquela histórica presença dos presidentes dos países latino-americanos como podemos receber o Hugo Chávez o Kirchner o nosso Pepe Morica e junto com Lula no ano que vem teremos também a grandeza e a generosidade de termos a reedição daquele importante encontro dos presidentes dos países latino-americanos do Mercosul na cidade de Ouro Preto mas eu quero a partir da audiência pública que trouxe com a presença do secretário de governo Gustavo Valadares muitos esclarecimentos presidente Tadeuzinho e nosso líder Ulisses de como é que este governo que tem complexo de vira-lata deseja privatizar a Semig e a Copasa eu vou repetir Zema corrói tudo feito cupim porque ele não produz nada nada só vive as custas de vender o que os outros produzem é por isso que ele só sabe falar de venda e de empréstimo o Zema é o verdadeiro cupim rentista por isso quer nos enganar agora dizendo que não é privatização que é incorporação como se nós não soubéssemos ler e interpretar graças a Deus oxalá eu não tivesse lido Paulo Freire eu até diria que Zema consegue enganar uma meia dúzia que não consegue ler além de Eva comeu a uva porque Paulo Freire nos indaga por que que só Eva comeu a uva por que que a uva só estava à disposição de Eva e quando a gente começa a questionar a efeito dessa simples frase o secretário de governo não consegue responder e sabe qual a resposta do governo para privatizar Semig e Copasa que eles tem a convicção de que eles melhorarão os serviços para o povo quando nós pelo contrário vimos ali tanto a representação dos trabalhadores servidores da Copasa servidores da Semig trazerem dados aprofundar e demonstrar que Zema quer a privatização da Copasa e da Semig apenas para encher o bolso dos acionistas e dos apaniguados que ele mantém governando Minas Gerais reafirmo que Zema é um caixeiro viajante um vendilhão e é aquele que deseja destruir o estado de Minas Gerais e quando a gente compara com o discurso do presidente Lula hoje pela manhã na ONU a gente vai notando como é importante a gente reverberar essa fala do Lula aqui na Assembleia Legislativa o presidente Lula trouxe temas tão importantes e começou seu discurso lembrando dos milhares e das milhares de vítimas da tempestade na Líbia das vítimas do terremoto no Marrocos e também das vítimas do ciclone no Rio Grande do Sul o presidente Lula que chegou a ser vítima de fake news e que teve a presença do vice-presidente da república ali respondendo pelo governo brasileiro pode trazer na ONU a sua solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul e além desse discurso ele disse que voltava para dizer que mantendo a inabalável confiança que ele tem na humanidade o Lula também teve aí algumas publicações que rememoraram ainda no ano de 2019 que refletiam em alguns prédios nos Estados Unidos o mundo precisa de Lula e é assim que a gente começa esse discurso lembrando da importância de Lula e do Brasil no cenário internacional o combate à fome e à miséria no mundo são as prioridades para o Brasil por isso é preciso colocar os pobres no orçamento e o Brasil já fez isso uma vez e deu certo o Brasil saiu do mapa da fome pouco depois do golpe de 2016 o Brasil voltou ao mapa da fome por isso que nós insistimos em dizer que o golpe não foi contra Dilma o golpe não foi contra Lula o golpe foi contra os mais pobres e nós agora temos o dever moral ético e político de matar a fome de milhões de brasileiros e brasileiras este é o compromisso voltamos ao Bolsa Família com crianças na escola vacinadas e todo um conjunto de políticas públicas para fortalecer a produção de alimentos gerar para a agricultura familiar e matar a fome do nosso povo deputada Ana Paula estas são palavras do presidente que é respeitado por todos os lugares onde anda e fez hoje na ONU o Brasil voltar a ter orgulho seu povo que tem que deixar este complexo de vira latas para ter a altivez de um povo solidário que vai ajudar o presidente Lula a tirar o Brasil do mapa da fome novamente e é preciso avançar para uma agenda global para o combate à fome o mundo tem quase 800 milhões de pessoas não tendo o que comer o maior flagelo uma vergonha para a humanidade para a humanidade é preciso antes de tudo vencer a resignação que nos faz aceitar tamanha injustiça como fenômeno natural repetia Lula e ainda acrescentava nosso país está de volta para dar sua devida contribuição ao enfrentamento dos principais desafios globais hoje pela manhã ouvia uma entrevista da nossa ministra do meio ambiente Marina Silva que ressaltava a prioridade do Brasil também capitanear e levar à frente a agenda global com os objetivos do milênio e enfrentando aqueles e aquelas que querem levar a mãe terra e a água à exaustão a comunidade internacional está mergulhada em um turbilhão de crises múltiplas e simultâneas a pandemia da covid-19 a crise climática e a insegurança alimentar e energética ampliadas por crescentes tensões geopolíticas Lula dá uma aula de história e também de política internacional assim deputado que adentra este plenário com quem eu divido aqui também estas palavras de um militante de esquerda você que é também um pedetista e que há poucos dias nos disse também ser um apoiador do presidente Lula então quero acolhê-lo com estas palavras porque o Lula voltou e hoje pela manhã nos fez ter muito orgulho Tiago Cota por isso eu quero compartilhar aqui neste plenário que o Lula também trouxe o tema do racismo disse o racismo a intolerância e a xenofobia se alastram incentivadas por novas tecnologias criadas supostamente para nos aproximar e é por isso deputado se o senhor quiser concedido este a parte fico feliz serei muito breve deputado Leleco mas para parabenizar o seu trabalho sobretudo na busca e no resgate do desenvolvimento social econômico e turístico da nossa região Ouro Preto uma cidade que já está reconhecida em todo o Brasil e no mundo inteiro como uma cidade acolhedora turística e agora também temos esse novo momento em Mariana de acolhimento de sinergia entre as duas cidades para que a gente possa quem sabe juntas as cidades irmãs emanadas do mesmo propósito termos ali um planejamento forte e pujante no desenvolvimento econômico sobretudo para esse novo ciclo que é o ciclo do turismo parabenizar pelas suas falas e com muita alegria aqui na casa o PDT tem o deputado Alencar e o deputado Tiago unidos e imbuídos dentro dessa frente ampla da esquerda que busca sempre o melhor para Minas e para o Brasil importante a fala do deputado Tiago Cota nós assistimos ouvimos aqui ainda as palavras do sargento Rodrigues que de fato faz um enfrentamento claro com uma fake news que o governador agora cobrado pelo governo federal anda fazendo por aqui é firula o que ele faz é firula porque não aderiu ao regime de recuperação fiscal porque não mandou os documentos e agora quer imputar para esta casa a Assembleia Legislativa a culpa de algum atraso para ele que é ineficiente se esconde atrás da fake news dizendo que tem um governo eficiente em Minas Gerais por isso deputado Tiago Cota eu quero relembrar aqui do convite especial que lhe faço pois o presidente Lula confirma a presença em Congonhas Ouro Preto e Mariana ainda nesses dias que virão nesse sentido viva a democracia viva aquele que enfrenta os poderosos do mundo entrando naquela casa nos Estados Unidos dizendo que o mundo precisa de solidariedade para enfrentar a fome precisa também de solidariedade internacional para que a gente consiga diminuir e acabar com as guerras afinal a grande guerra que a humanidade tem liderado por Lula é para acabar com a fome e não permitir o desmatamento e também esta grave violência contra a mãe terra Lula voltou o Brasil é representado e respeitado no cenário internacional e agora vai poder fazer com que muita gente arrependida com o mesmo amor que Lula tem pelos pobres possam refazer seu caminho e não tenham vergonha de abrir a boca e dizer eu sou um ex-bolsonarista e hoje reconheço que Lula fez o Brasil voltar para a cena internacional como fez o governador Tarcísio ao reconhecer que Lula está fazendo voltar os investimentos para o Brasil agora é sua hora Zema pode ficar de joelhos aí na Europa feito cachorro que gosta de ter o complexo de vira-latas pois aqui no Brasil tem um presidente que virá a Minas Gerais e respeitará o povo mineiro seja bem-vindo Lula seja bem-vindo a Minas Gerais obrigado deputado Leleco a palavra deputada Ana Paula Siqueira Boa tarde presidente boa tarde colegas deputados colegas deputadas falar aqui depois de tanta inspiração trazida pelo deputado Leleco situações e movimentos recentes da política da política internacional com o nosso Brasil voltando a ocupar o lugar que merece mas o Leleco trouxe também gente informações aqui que me chamam muita atenção e que são pautas que eu queria hoje refletir com vocês nós estamos ainda numa situação em que o Brasil em que Minas Gerais nós enfrentamos ainda a extrema pobreza enfrentamos a fome e muitos e muitas mineiras ainda passando por essa terrível situação e diante desse desse fato lamentável de o Brasil retomar o mapa da fome eu quero trazer aqui a reflexão que está na pauta do dia de hoje que é o projeto de lei do governo Zema que aumenta impostos de produtos e eu quero trazer essa reflexão porque há aqui uma uma questão muito séria que é a criação ou a reedição do fundo de erradicação da miséria o FEM que está neste projeto de aumento dos produtos e aqui nós estamos falando de coisa muito séria gente porque esse fundo é importante para garantir o mínimo de qualidade de vida e de dignidade para boa parte da nossa população mas eu preciso dizer que esse fundo da gestão passada até o final do ano passado e esses dados eu peguei no site da transparência do governo do estado lá mostra que o governo do estado de Minas Gerais não aplica integralmente os recursos destinados ao combate à miséria e os dados do site da transparência mostram que isso é um desvio feito pelo governo esse fundo deveria estar sendo aplicado integralmente para o enfrentamento à miséria no entanto a maior parte deles senhores deputados senhoras deputadas estava sendo aplicado para a transferência de financiamento de transporte escolar e também uma outra parte significativa para pagamento de servidores entendo isso deputada Bela como um desvio do FEM um fundo extremamente importante no momento em que Minas Gerais ainda enfrenta uma miséria muito grande e nós não podemos deixar de falar sobre isso diante de toda a nossa realidade porque o governo Zema apresenta esse projeto juntamente com o aumento desses produtos que ele traz como produtos supérfluos e que eu discordo da apresentação do senhor governador eu discordo porque a maioria dos produtos que estão sendo ali apresentados não são produtos supérfluos e são produtos que atingem a maioria da nossa população especialmente a nossa população mais simples mais pobre que estão morando aí nas vilas favelas aglomeradas nas zonas rurais do nosso estado mas a gente precisa falar sobre isso para que a população entenda há uma discussão importante que é a discussão do fundo de erradicação da miséria que nós precisamos sim ter recurso para garantir a dignidade da nossa população mas não é qualquer recurso não é tirando daqueles que pouco tem para garantir o atendimento a esse enfrentamento importante da miséria para que seja um fundo sério para que de fato garanta o atendimento a nossa população mais pobre é importante que esse recurso venha daqueles que tem mais aqui nós precisamos que haja equidade aqueles que tem mais aqueles que podem mais tem que contribuir para que esse fundo possa atender as necessidades básicas de sobrevivência da nossa população então eu apresentei algumas emendas ao projeto 1295 de 2023 do governador do estado solicitando a revogação de alguns dos produtos que ele ali coloca como supérfluo e faço isso diante dos apelos e dos pedidos da nossa população e faço um outro acrescentei uma outra emenda sugerindo aqui pedindo apreciação dos meus colegas deputados para taxarmos outros produtos esses sim são produtos que nós podemos considerar supérfluos esses sim são produtos que o aumento no ICMS não vai atingir a maioria da nossa população e sim aqueles que tem condição de pagar e aqueles que devem e podem contribuir com o fundo de erradicação da miséria então eu peço aqui a inclusão de taxação no jet ski peço também a taxação nos balões e dirigíveis e peço ainda a taxação de impostos sobre os equipamentos escavadeiras carregadeiras caminhões fora de estrada perfuratriz britadores quando utilizados na extração de recursos minerais e faço essa proposta senhores e senhoras deputadas porque se tem algo que aqui no estado de minas gerais amplia a miséria é a mineração ela vem com esse discurso de que vai gerar emprego e renda mas gera emprego e renda para poucos e deixa a maioria dos nossos municípios e a maioria da nossa população em situação de desigualdade social de miséria e disposição a inúmeras violências então eu estou propondo aqui que esse projeto seja analisado com essas propostas de emenda para que seja possível garantir a arrecadação para o fundo de erradicação da miséria e garantindo assim que os pobres não sejam mais uma vez mais uma vez discriminados e mais uma vez ameaçados porque se tirar deles como está sendo proposto por esse projeto cobrando de produtos nós estamos mais uma vez penalizando aqueles que já estão em situação muito grave e algum deles de miséria aguda então eu queria chamar a atenção dos senhores deputados das senhoras deputadas o correto é que tenhamos coragem de taxar as grandes fortunas estas sim devem ser taxadas e esse recurso deve ser encaminhado para o fundo de erradicação de miséria e salvar sim a vida de muitos dos nossos mineiros e mineiras queria aproveitar também esse momento e trazer aqui agora uma reflexão positiva e convidar os colegas deputados e deputadas e toda a população de Minas Gerais e do Brasil para a gente festejar hoje nós estamos celebrando 33 anos do SUS do Sistema Único de Saúde estamos celebrando 33 anos da provulgação da lei 8080 a lei que estabelece o funcionamento do SUS que garante um sistema que vai zelar tem o princípio da universalidade da equidade e da integridade traz como diretrizes importantes a regionalização a hierarquização o cuidado centrado na pessoa a territorialização resolutividade ordenação da rede população com longitividade de vida do cuidado da participação da comunidade hoje é um dia de celebrarmos essa que é uma conquista da nossa população que promove a justiça social e atende o indivíduo o SUS é um sistema muito importante e junto com ele nós celebramos também os 50 anos do plano nacional de humanização que foi comemorado ontem inspirado então nas lutas na história e na trajetória do sanitarista Oswaldo Cruz hoje nós temos um dos programas mais bem sucedidos do mundo de imunização da nossa população hoje são mais de 18 vacinas disponibilizadas nesse programa gente que salva a vida da nossa população das crianças dos adolescentes e dos adultos todos aqui vivenciamos a pandemia e sabemos a importância da vacina e o quanto ela salvou a vida e o quanto ela poderia ter salvado mais se não tivéssemos tido um governo que nega a ciência e que nega uma estrutura tão robusta construída no Brasil há 50 anos que é o plano de imunização o plano nacional de imunização então são datas importantes eu queria aqui aproveitar essa oportunidade de estar hoje na tribuna e trazer ao conhecimento da nossa população a nossa preocupação e também a nossa consciência de que temos desafios a enfrentar no SUS ele ainda precisa de adaptações de melhorias para que de fato possa atender a nossa população na diversidade do Brasil especialmente na diversidade do nosso estado de Minas Gerais desafios que eu trago aqui a necessidade da inovação e de novas tecnologias em saúde e também a importância de termos mais medicamentos disponibilizados no SUS queria destacar que no último sábado eu tive a alegria de poder participar juntamente com o nosso ministro das relações institucionais do governo Lula ministro Padilha da inauguração de dez leitos no hospital Mário Pena um hospital que atende o SUS e atende ali as pessoas os pacientes que estão enfrentando câncer foi uma inauguração muito importante extremamente emocionante e que me foi fui muito provocada com a reflexão do ministro da importância de garantirmos o acesso ao tratamento gente todo mundo sabe está muito bem escrito na constituição do Brasil todos temos direitos à saúde à assistência social e às diversas outras políticas mas há uma diferença muito grande senhores deputados senhoras deputadas entre ter direito e ter acesso e no Brasil nós ainda precisamos trabalhar muito a condição de acesso e de garantir a saúde pública da nossa população isso não diminui a importância do SUS isso eleva a nossa responsabilidade enquanto legisladores e legisladoras de garantir recurso financiamento e de fiscalizarmos a aplicação desses recursos para atender a nossa população em quaisquer cantos do Brasil eu não posso descer da tribuna hoje deputada Bela deputada Leninha deputada Maria Clara e todas as mulheres aqui presentes eu não posso descer dessa tribuna sem manifestar o meu repúdio aos vídeos que circularam agora no final de semana vídeos repugnantes dos alunos de uma faculdade de medicina de São Paulo que cometeram crime crime de importunação sexual crime de estupro coletivo crime de ato obsceno diante de jogadoras de vôlei em São Paulo no jogo feminino desrespeitando todas aquelas meninas ali presentes e todas as mulheres do Brasil um tremendo absurdo que a faculdade tomou a providência hoje publicou hoje uma nota de expulsão daqueles alunos mas eu tenho que registrar o meu repúdio porque a faculdade só se pronunciou depois desse vídeo ter viralizado e esse vídeo só viralizou depois de cinco meses do acontecido nós precisamos acabar com essa cultura da naturalização da violência contra nós mulheres nós não podemos admitir atitudes como essa ou com nenhuma outra que nos violenta e que a sociedade simplesmente se silencia então quero hoje encerrar aqui meu pronunciamento convocando a todas as deputadas todos os deputados da nossa população não a toda e qualquer violência contra nós mulheres muito obrigada presidente obrigada deputada Ana Paula Siqueira com a palavra o deputado Alencar da Silveira Júnior senhores deputados deputadas ou melhor deputadas senhores deputados presidente Leninha nosso companheiro Maririnha e Caixa eu falava com o deputado camponês hoje criei a TV Assembleia 25 anos atrás por que que era diferente porque não tinha mais nenhum canal de 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 comunicação e hoje a gente está vendo aí né a Assembleia em todas as redes sociais rádio a gente mandando notícia para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro mas eu falei deputada Leninha que eu não ia subir eu não ia falar mais sobre o aeroporto Carlos Prats mas o nosso amigo Rafael Martins mostrava uma nota saída agora na imprensa e mais cedo eu acho no jornal o tempo eu falei não tem jeito eu não sou contra a moradia popular eu acho que o governo tem que incentivar em moradia popular admiro o trabalho da deputada Bela pela moradia popular falava com o deputado Amar Henrique Caixa todos os projetos que teve aqui até hoje esses anos todos nós votamos favoráveis tanto eu quanto o deputado Caixa ele mostrava até com as emendas que fazia em vários projetos sobre a moradia popular mas eu fico boquiaberto quando eu vejo o presidente Lula anunciado pelo pelo ministro ontem vindo em Belo Horizonte anunciar 2.500 casas você é doido sobe na tribuna parece que não tem esses 35 anos de vida pública como é que você vai falar que você é contra o presidente Lula vem aqui em Minas em Belo Horizonte e anunciar 2.500 casas para a população carente pode ser doido eu acho que nós temos que dar 2.500 não nós temos que dar 2.500 5.000 6.000 10.000 50.000 e eu fui do tempo ainda que o conjunto habitacional naquele tempo era um ministro que dava o conjunto habitacional Taquaril a Vila Pinho lá no Barreiro onde o Barreiro cresceu ali onde tem as moradias foi um tempo que o Sérgio Ferrara era vereador era prefeito e falou nós estamos fazendo tantas as moradias aí depois veio Pimenta da Veiga foi prefeito de Belo Horizonte depois veio Patrus e naquele tempo a gente batia palma então a gente está precisando hoje o déficit é grande está precisando de várias moradias não só em Belo Horizonte na região metropolitana e em Minas Gerais mas eu fico o boquiaberto quando eu vejo o presidente Lula e o seu ministro falar nós vamos vir aqui anunciar 2.500 casas na área do aeroporto do Carlos Prats aí eu joga para baixo 2.500 residências inicialmente no aeroporto do Carlos Prats fui vereador em Belo Horizonte há 35 anos atrás e já vi um trânsito complicado fui eleito vereador em Belo Horizonte e quando se falava em Padre Eustá quando surgiu surgiu o bairro Castelo onde teve que tirar ali o pessoal da da São José e abria Pedro II melhorou o sistema de viário melhorou o sistema de viário que já está hoje afogado quando eu vejo falar em 2.500 residências estou ficando velho 2.500 residências nós estamos falando o que de 15 mil pessoas nós estamos falando de mais 10 mil carros nós estamos falando de 20 mil usuários do transporte público mas nós estamos falando disso tudo e não estamos falando como é que vai ficar o anel rodoviário aí imaginou quando você pega um ônibus para ir para Padre Eustáquio na rua Padre Eustáquio o pessoal vai pegar para ir lá para o aeroporto Carlos Pratos na moradia do Carlos Pratos os outros não estão todos entupidos como é que você coloca um trânsito do sistema viário na rua Padre Eustáquio se você falar comigo que tem jeito nós vamos alargar Padre Eustáquio isso é imaginação é sonho ah não mas nós vamos pela Pedro II a Pedro II o comércio dela acabou vocês vão lembrar disso o comércio acabou por quê porque não pode parar carro de um lado nem de outro acabou o comércio eu falava com o Bim que foi vereador aqui o Rafael também como é que a gente vai fazer para chegar até no bairro Castelo porque na hora de você chegar no Castelo ali ó o pessoal vai entupir para descer no bairro no bairro no novo bairro é aeroporto Carlos Prats como é que você vai passar aí não mas eu não vou nem cá eu vou para a pracinha São Vicente hoje você já não passa na pracinha São Vicente eu acho que a prefeitura nós temos que arrumar outra área o aeroporto do Carlos nós não queremos aeroporto Carlos Prats vai nós não queremos avião tudo bem mas nós não podemos ter residências ali como é que nós vamos fazer dali uma vilatinho e vai levar para ali e vai ter os moradores todos como é que vai fazer a convivência ali no transporte público a convivência que eu falo é porque nós vamos ter mais pessoas pegando ônibus e não tem jeito não quando da avenida Antônio Carlos o que que aconteceu eu lutei quando eu era vereador por uma passarela quando abriu Antônio Carlos e Antônio Carlos você saia de venda nova e vinha só passava pela Antônio Carlos não tinha via expressa ainda você vinha pela Antônio Carlos chegava na Faf BH aonde eu formei em jornalismo você olhava assim e vinha aquela fila de ônibus não tinha sistema viável você descia do ônibus lá lá na Pampulha e vinha andando em cima de cada ônibus vinha andando e chegava andando no centro ele gastava para chegar ali 20 minutos ou 30 minutos mas para dar a volta no centro e voltar era mais duas horas nós brigamos por um transporte público de qualidade com preço baixo sem sistema viário aí eu pergunto para vocês como é que nós vamos fazer na região do Carlos Prats ao prefeito Fouad que eu falei eu liguei para o Fouad mas não falam mais sobre isso mas como é que é não vou falar do Fouad Fouad é uma pessoa bem intencionada eu gosto muito do Fouad mas eu acho que colocaram ele em um encurrilhado e falaram assim você não pode sair daqui vai ter que fazer isso aqui ele olhou para um lado não tem jeito a saída para o outro então vou ter que fazer ele era contra quando o vice do Calil e agora estava favorável agora como é que você vai vai iniciar o Lula vai liberar 2.500 residências vai começar a fazer sabe quem vai sofrer é o morador do Carlos Prats é o morador do Padre Eustáquio é o morador do Castelo é o morador da região e sabe quem vai penar com isso é o próximo prefeito de Belo Horizonte da próxima Câmara de Vereadores minha gente não tem como nós temos que ter uma moradia nós precisamos de moradia sim no PDT nós temos um movimento para moradia mas não aí vou lembrar outra coisa na 5ª avenida em Nova York jogaram um prédio no chão para fazer uma estação de drone entra na internet gente o mundo inteiro tem aeroporto o mundo inteiro tem está preparando para o futuro o mundo inteiro está preparando os drones que estão chegando como é que nós vamos fazer com o helicóptero que desce ali o que pode ser feito gente nós não podemos aceitar nós não podemos pensar eu estou falando aqui e não vou fazer manifestação contra eu acho que o morador que tem que entender isso como é que ele vai para casa hoje outro dia eu peguei não sou muito de rede social mas gostei sábado na parte da manhã na avenida Pedro II congestionamento vai acabar o comércio vai acabar com os moradores e se alguém falar aqui no futuro marquem o dia de hoje porque eu gosto muito de olhar no retrovisor da história quando eu falava temos que parar de fumar em ambiente fechado o pessoal falou assim isso não vai acontecer nunca hoje está aí ninguém fuma lei do Alencar quando eu falei assim nós vamos dar passe livre para idosos e deficientes nos ônibus ah não vai que os empresários não vão deixar projeto do deputado Alencar está aí nós vamos acabar com animais em circo ah vai acabar com animais em circo como o circo precisa do animal acabou projeto do Alencar e eu estou falando que nós vamos acabar com uma região de Belo Horizonte se construir essas residências vai acabar com uma região que o pessoal cuidou que o pessoal cuida que o pessoal tem o maior carinho de morar ali mas não tem um sistema viário eu gostaria de deixar aqui gravado eu vou fazer a questão de marcar o dia de hoje e colocou olha o que eu falei há dez anos atrás olha o que o meu pai o Arthur um dia não vai mexer com política mas ele vai falar o meu pai um dia falou isso aí olha como é que a gente está sofrendo uma cidade que tem tem a condição de ter uma área daquela para melhorar um sistema viário ou um futuro próximo que está chegando aí nós vamos ter essa necessidade e eu queria lembrar mais uma vez deputada Leninha queria lembrar mais uma vez que o que a gente está falando vai acontecer agora outro apelo que eu falo também essa casa com relação ao imposto que a gente está reativando quando falamos o refrigerante vai aumentar 2% mas o refrigerante quando parou de pagar 2% ele não abaixou 2% a cerveja não abaixou mas eu fico aqui o apelo dessa casa que eu tenho certeza de todos os deputados dessa casa com relação a ação dos animais eu tenho certeza que o presidente Tadeu tenho certeza que a liderança dessa casa eu tenho certeza que todos os deputados aqui estarão arrumando uma fórmula da retirada desses 2% ah mas 2% é pouco não é muito 2% é muito para quem paga de repente pouco para quem ganha mas pode ter certeza absoluta que nós essa casa vai arrumar uma solução outra coisa para verizar o deputado sumiu o nome dele hoje ele fez hoje ele fez a Biáquio a Biáquio hoje fez uma homenagem em Itabirito levou toda uma sessão especial em Itabirito ou melhor no congresso para parabenizar os 100 anos 100 anos de Itabirito na época e lá esteve o prefeito todas as lideranças nós tivemos aqui por causa dessas votações que estão acontecendo mas eu quero parabenizar o deputado a Biáquio Paulinho a Biáquio meu amigo que eu tenho o prazer de dobar com ele lá em Itabirito nós temos a condição eu de ser majoritário na cidade em 8 eleições e o Paulo vem já das duas eleições vem trabalhando um trabalho contínuo que a gente faz então eu só queria aqui mais uma vez agradecer ao deputado Paulo Biáquio agradecer e parabenizar a população da cidade de Itabirito pelos 100 anos nós não poderíamos nunca deixar e relembrar ação e amanhã gente nós vamos estar aqui consenso dessa casa um trabalho de todos votando a vistoria veicular já que nós temos essa necessidade da geração de emprego eu acho que o governo prometeu muito fizeram as resoluções meio doidas aí mas chegamos num contexto vamos amanhã votar vai passar o recurso para as entidades direto vai gerar aí quase mil e quinhentas novas empresas postos de trabalho está de parabéns a casa está de parabéns a secretária está de parabéns o presidente do Detran para que a gente possa dar essa sequência e aprovando amanhã falava o deputado vestir presente com o deputado Luizinho e tantos outros provando amanhã em dez dias nós temos a nova resolução e eu espero presidente com a sua ajuda foi só depois que vossa excelência chegou e falou tem que andar que o negócio andou tem que fazer que o negócio fez tem que dar os parabéns para essa presidência tem de parabéns para essas lideranças e todos aqueles que entenderam que gerar emprego é importante gerar emprego com qualidade de vida muito obrigado parabéns presidente Tadeu e amanhã bastante difícil de estar a vossa excelência também votamos amanhã em primeiro turno depois da manhã em segundo turno e o Dorgal falou que chama uma reunião da comissão dele para fazer a redação final e na sexta-feira nós estamos livres com isso aqui e na segunda-feira já na contagem regressiva para que o governo de Minas faça a resolução e coloque o pessoal para trabalhar e olha aqui ração não trabalho dessa casa e eu tenho certeza que o governo de Minas Gerais vai atender a solicitação de todos aqueles de esquerda de direita Bolsonaro Lula o melhor que é o Ciro Gomes mas todos aqueles nós vamos conseguir fazer para encerrar deputado para encerrar o seguinte a cerveja quando acabou os 2% eles não diminuíram a cerveja não eu espero que vindo os 2% agora eles não aumentem a cerveja também obrigado obrigado deputado Alencar com a palavra para seu pronunciamento deputado Zé Guilherme que disporá de 10 minutos boa tarde senhor presidente deputadas deputados colegas mineiros que nos assistem minha fala será bastante rápida quero deixar registrado que estou recebendo denúncias de famílias que tem filhos com deficiência e que não estão conseguindo vagas em escolas particulares é isso mesmo as famílias procuram as escolas mas quando essas percebem que se trata de um aluno com deficiência dão uma desculpa de que não consegue receber ou não tem estrutura para esses alunos ressalto para essas escolas que esse tipo de conduta é ilegal e viola o estatuto da pessoa com deficiência o artigo 28 do estatuto prevê que tanto escolas públicas quanto escolas particulares devem assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades bem como o aprendizado ao longo de toda a vida além de aprimorar os sistemas educacionais visando a garantir condições de acesso permanência participação aprendizagem por meio de oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que elimine as barreiras e promovam a inclusão plena o estatuto ainda garante que nada poderá ser cobrado a mais dos alunos com deficiência para que as escolas cumpram com suas obrigações reafirmo o meu compromisso em fiscalizar o cumprimento da lei e proteger as pessoas com deficiência vamos acionar o ministério público para averiguar essa situação não estamos pedindo favor algum são direitos dos brasileiros e que tem que ser respeitados muito obrigado senhor presidente um abraço a todos e fiquem com Deus permitiu a parte sim deputado oraldino obrigado deputado zé guilherme eu queria deputado aproveitar nessa tarde de terça-feira e agradecer a mobilização de grande parte da sociedade não só de minas mas de todo o Brasil inconformada com a iniciativa do governo de aumentar as rações no estado de minas gerais de aumentar e de colocar ração como supérfluo deputado zé guilherme eu tenho visto e eu quero fazer um grande agradecimento aqui ao nosso presidente tadeu martins leite que tem se esforçado dia e noite para nos auxiliar para que essa realidade não seja marcada no estado de minas gerais e quero agradecer também todos os colegas que tem ajudado nessa grande mobilização desse absurdo que é contrário a esse absurdo que é considerar ração produto supérfluo ração é essencial à vida faz parte do alimento estudos demonstram deputado zé guilherme 44% das casas do brasil tem um animal imagina um animal no seio familiar que é considerado como filho imagina o cidadão deputado zé guilherme caros colegas desculpe por muito tempo mas concluo agora deputado zé guilherme imagina o cidadão que tem dificuldade o cidadão de baixa renda que tem dificuldade mas tem muito amor no coração para dar aquele animal esse cidadão muitas das vezes ele tira do seu próprio prato de comida para dar uma ração para o seu animal para o seu amigo para o seu filho então essa iniciativa é uma covardia muito grande com os protetores de animais não só com os protetores de animais mas com toda a sociedade e essa casa eu quero agradecer a todos os apoios que nós estamos tendo nessa grande luta de derrubada desse grande absurdo no estado de minas gerais obrigado deputado noraldino uma construção de todos sob a liderança do nosso presidente deputado tadeu martins leite e esse é o papel da assembleia é conversar melhorar os textos que chegam e seguir em frente então obrigado senhor presidente boa tarde a todos obrigado deputados a guilherme ricardo campos para fazer uso da palavra na sua ausência deputada bela que disporá de cinco minutos para o seu pronunciamento logo após solicita as deputadas e deputados que retornem ao plenário pois iniciaremos o processo de votação da pauta da reunião de hoje certo bom eu queria não podia deixar de vir aqui depois da do pronunciamento do meu colega também sobre o aeroporto carlos prates e sobre a importância do governo lula fazer o anúncio de duas mil e quinhentas casas populares para a nossa cidade isso porque belo horizonte nos últimos anos não construiu nenhuma casa nós temos famílias que estão hoje no aluguel social que vieram dos processos de enchente deslizamento de terrenos temos famílias que estão vivendo há anos esperando o orçamento participativo da habitação e que não alcançaram a construção da moradia quando finalmente a gente tem a perspectiva de construção de um conjunto habitacional numa região bem localizada da cidade ou seja o povo pobre no centro e não nas periferias levanta-se todo tipo de argumentação para na verdade não querer casa para a gente pobre porque vou ser bem sincera condomínios de duas mil três mil famílias são licenciados pela prefeitura de belo horizonte todos os dias empreendimentos enormes como foi a arena MRV não tem problemas de se analisar necessidades de adequação viária que precisam ser feitas posteriormente agora para fazer duas mil e quinhentas casas que é pouco é pouco para o povo pobre que não tem condição de comprar uma casa no mercado imobiliário ter a sua dignidade a sua moradia quando isso vira um grande problema o nome disso é higienismo o nome disso é não querer que o povo mais pobre mora nas regiões bem localizadas da nossa cidade e queria aqui lembrar que a população do Minha Casa Minha Vida ela é majoritariamente usuária de ônibus não é de veículo individual não é de carro ao contrário dos grandes condomínios de luxo e dos bairros como Buritis que se fazem para resolver o problema viário nós precisamos se enfrentar a máfia do transporte garantir ônibus de qualidade passando naquela região para que menos pessoas tenham que usar carros para que mais pessoas tenham moradia para que Belo Horizonte tenha justiça social esse é o caminho que a gente quer para a cidade capital desse estado é moradia popular é ônibus a um preço justo ou se não tarifa zero que é o que a gente defende há muitos anos é a defesa do povo pobre também ter acesso ao centro ter acesso a cultura parque outras obras que estão sendo pensadas também para a região do aeroporto Carlos Prats então a minha fala foi breve porque de fato a gente não tinha aqui muitos minutos mas eu queria também comentar Leninha dos desafios da retomada da construção habitacional no Brasil que hoje cedo nós conversávamos ali embaixo nós estamos com a retomada do programa Minha Casa Minha Vida após Bolsonaro ter deixado um deserto de perspectiva para o povo pobre acessar a moradia digna com novas modalidades que podem prever a revitalização de edifícios nas áreas centrais a compra de imóveis usados e também a retomada da construção popular o que nós estamos vivendo se tem recurso agora para as entidades fazerem moradia nós estamos enfrentando o Leleco uma grande resistência de prefeituras que não querem que o povo pobre more nas cidades estamos enfrentando esse problema em Diamantina que tentou votar no tapetão o projeto de lei do Minha Casa Minha Vida excluindo a ocupação que luta historicamente na cidade pelo acesso à moradia nós oficiamos a prefeitura de Diamantina sobre isso não há retomada do Minha Casa Minha Vida sem a ocupação Vitória de Diamantina e também estamos enfrentando isso em Montes Claros onde a prefeitura vem se negando a oferecer uma área que hoje já é ocupada pelo MTST Movimento Popular de Moradia para construção ali de moradia digna qualificada de verdade com recurso público do governo Lula então vamos para cima dessas prefeituras que querem resistir ao avanço da reconstrução do Brasil e principalmente a moradia do povo pobre Obrigado deputada Bela esgotado o prazo destinado à primeira fase a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos número 3.652 e 3.653 da comissão de transporte 3.656 da comissão de educação 3.658 da comissão pessoa com deficiência 3.661 da comissão de assuntos municipais 3.667 3.670 3.675 76 68 e 3.680 da comissão de saúde 3.681 da comissão de defesa consumidor 3.691 a 3.696 da cultura 3.703 e 3.704 da comissão de direitos humanos públicos para os fins do artigo 104 do regimento interno pareceres de redação final pareceres do projeto de resolução número 25 de 2023 da mesa da assembleia em discussão parecer na hora dos inscritos em votação parecer as deputadas e deputadas que eu aprovo permanecem como se encontra está aprovado parecer de redação final do prédio de lei número 735 2019 deputado Bruno Engel em discussão parecer na hora dos inscritos encerra essa discussão as deputadas e deputadas que eu aprovo permanecem como se encontra está aprovado parecer de redação final do prédio de lei número 2925 2021 deputado Carlos Henrique em discussão parecer não oradores inscritos encerra essa discussão em votação parecer as deputadas e deputadas que eu aprovo permanecem como se encontra está aprovado redação final do prédio de lei número 2965 2021 deputado Roberto Andrade em discussão parecer não oradores inscritos encerra essa discussão em votação parecer as deputadas e deputadas que eu aprovo permanecem como se encontra está aprovado redação final do prédio de lei número 3008 2021 do deputado Charles Santos em discussão parecer não oradores inscritos encerra essa discussão em votação às deputadas e aos deputados que aprovam, mas como se encontram, está aprovada. Redação final do projeto de lei nº 3.195, do deputado Jean Freire, em discussão, aparecer, não há oradores inscritos, em cerra, essa discussão, em votação, às deputadas e deputadas, que aprovam, mas como se encontram, está aprovada. Redação final do projeto de lei nº 3.449, de 2022, deputada Beatriz, em discussão, aparecer, não há oradores inscritos, em cerra, essa discussão, em votação, às deputadas e deputadas, que aprovam, mas como se encontram, está aprovada. Redação final do deputado Busco, Projeto de Lei nº 3.509, em discussão, o parecer, não há oradores inscritos e encerra essa discussão. Em votação, o parecer está aprovado. O parecer de redação final do Projeto de Lei nº 253, da deputada Nayara, em discussão, o parecer, não há oradores inscritos e encerra essa discussão. Em votação, as deputadas e deputadas que aprovam, o menos como se encontra, está aprovado. Redação final do Projeto de Lei nº 328, de 2023, do deputado Ricardo, em discussão, o parecer, não há oradores inscritos e encerra essa discussão. Em votação, as deputadas e deputadas que aprovam, o menos como se encontra, está aprovado. Redação final do prédio de lei número 381-2003, do deputado Tiago Cota, em discussão, aparecendo, não há oradores inscritos, encerra essa discussão, em votação, os deputados e deputados que aprovam, pelo menos como se encontram, está aprovado. Redação final do prédio de lei número 497-2003, o deputado Alencar, em discussão, não há oradores inscritos, encerra essa discussão, em votação, os deputados e deputados que aprovam, pelo menos como se encontram, está aprovado, esgotado a matéria. Destinada à primeira fase, a presidência passa, segunda fase da ordem do dia, com a discussão e votação de matérias constantes na pauta. Vem à mesa requerimento do deputado Ulisses Gomes, que requer, nos termos regimentais, a inversão da ordem da pauta, para que seja apreciado, em último lugar, o PL 1295-2003, de autoria do governador do Estado, em discussão, ou parecer, em votação, ou parecer, as deputadas e deputadas que aprovam, pelo menos como se encontram, está aprovado. Portanto, solicito o deputado Rafael Martins para que faça a chamada das deputadas e deputados, para que possamos iniciar a votação de projetos dos deputados constantes na pauta. Agora são três horas e trinta e quatro minutos, você está acompanhando o direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, a reunião ordinária desta terça-feira. Neste momento, o deputado Rafael Martins está fazendo a recomposição do quórum, a chamada dos deputados para que possa ser iniciada a votação aqui no plenário. São dez projetos de lei na pauta. A pauta acaba de ser invertida, depois de um requerimento aprovado aqui no plenário, sendo que o projeto de lei que trata do aumento do ICMS sobre produtos considerados superfluos ficou para o fim dessa pauta de dez projetos hoje aqui no plenário. Enquanto é feita essa recomposição do quórum aqui no plenário, eu converso com o meu colega Heitor Peixoto, que está aqui do meu lado acompanhando essa reunião ordinária comigo. Heitor, boa tarde para você. Seja bem-vindo. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos que nos assistem nessa reunião de plenário desta terça-feira. Heitor, o fato de o projeto de lei do ICMS ter sido colocado no fim da pauta de votações, significa que não há acordo ainda na Assembleia para votação dele? Certamente, Fernanda. A gente tem visto isso, isso já ficou manifestado na própria reunião de hoje, aqui no plenário, a falta de acordo, inclusive deputados da própria base de governo, a gente cita aí o deputado Alencar da Silveira Júnior, foi um deles, pedindo, inclusive, que esse projeto não torne a ser pautado até que haja um acordo entre todos os deputados ou um consenso da maioria dos deputados para a votação dessa iniciativa, que está aumentando o ICMS no estado de Minas Gerais para os produtos considerados supérfluos em dois pontos percentuais, portanto, passando de 25% para 27%, e há discordâncias e divergências de diferentes naturezas aqui, né, Fernanda? Com a própria medida em si de majoração de impostos neste momento, vários deputados questionando as próprias bandeiras do governador Romeu Zema, e usando falas do governador contrários a essa questão de aumento de impostos, mas também da própria lista, né, de produtos apresentados no projeto como produtos supérfluos. E uma das falas mais incisivas que a gente tem visto aqui é a do deputado Noraldino Júnior, que é um defensor, né, da causa animal e está muito próximo ali dos coletivos de protetores de animais, porque as rações para os animais são um dos itens, né, que devem ter um imposto aumentado a partir do projeto de lei que está em tramitação aqui na Assembleia de Minas. Há vários pedidos, né, inclusive de uma revisão dessa lista de itens, que vários desses itens aí têm sido demonstrados pelos deputados como itens, na verdade, essenciais. Celulares, por exemplo, lembrando a pandemia, né, o próprio ensino remoto, o trabalho remoto das pessoas, a questão da cerveja, refrigerante, bebidas que trazem investimentos aqui para o estado de Minas Gerais, também são outros itens aí que têm sido criticados por estarem presentes nessa lista. Então, de fato, a gente não tem, nesse momento, consenso, muitas vozes da própria base de governo contrárias ao projeto, por isso a gente tem a inversão da pauta de votações, ele era o primeiro projeto da pauta de hoje, foi para o último lugar. Então, a perspectiva é que a gente tem um avanço dos projetos que estão listados na pauta e quando chegar a vez do projeto do ICMS, a perspectiva é que a gente tem a discussão sobre ele. E a oposição está, não só a oposição, mas alguns deputados da própria base estão em obstrução a esse projeto nesse momento. Heitor, esta é a segunda reunião de discussão desse projeto? Isso, a segunda reunião, lembrando que um projeto pode ficar por até seis reuniões pautado na pauta do plenário para a discussão. Então, hoje é apenas a segunda reunião de discussões. Cada deputado que queira fazer uso da palavra para discutir tem até uma hora para discutir o projeto e nessa perspectiva de obstrução à matéria é esperado que tenhamos, sim, oradores inscritos para discutir o projeto. Então, o projeto ainda tem um curso a percorrer de tramitação aqui na Assembleia. Inclusive, Fernanda, que tem sido falada a perspectiva de apresentação de emendas de plenário. Se isso acontecer, e a própria deputada Ana Paula Siqueira acabou de dizer que está apresentando emendas a esse projeto, ele volta para as comissões. Volta para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para uma nova análise em cima dessa matéria. Heitor, para quem está acompanhando a gente entender, a ideia desse projeto é que esse valor arrecadado com esses dois pontos percentuais a mais no ICMS desses produtos seja aplicado no Fundo de Erradicação da Miséria do Estado? É isso, Heitor? A justificativa do governador apresentando esse projeto é exatamente essa, de trazer ele uma receita para implementar ações de assistência social dentro do Fundo de Erradicação da Miséria. Esse imposto, essa majoração de imposto, ela foi criada lá no governo de Antônio Anastasia, vinha sendo prorrogada por todos os governos que passaram depois dele, inclusive o governador Fernando Pimentel fez a prorrogação, o próprio governador Romero Zema também prorrogou essa cobrança, só que no final do ano passado, quando foi necessária uma nova prorrogação, não houve acordo aqui na Assembleia e essa cobrança acabou sendo extinta naquele momento. A justificativa do governo é essa, mas já vimos falas do secretário de governo, deputado licenciado dessa casa, Gustavo Aladares, falando também da importância do projeto, Fernanda, para amortecer as perdas que o Estado teve com as desonerações de ICMS ocorridas no ano passado, foi um pedido do então presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional, o Congresso aprovou então uma desoneração de combustíveis, energia elétrica, serviços de comunicação, transporte público e aquilo ali mexeu na receita do principal imposto dos Estados, que é exatamente o ICMS. Ali o Estado projeta perdas de cerca de nove bilhões de reais a partir desse movimento aí vindo de Brasília e agora a arrecadação estimada não é equivalente, o governo estima de 800 milhões a 1,2 bilhão de reais, segundo tem se noticiado na imprensa, mas de alguma forma amorteceria a perda, o rombo provocado nos cofres dos Estados em geral, em Minas Gerais em específico, com relação a essa desoneração dos combustíveis ocorrida no ano passado. Então tivemos também manifestações do secretário de governo em torno, dizendo, argumentando também a necessidade dessa recomposição de caixa. E vimos, né Fernanda, recentemente a aprovação do projeto da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, exatamente com um déficit maior do que o atual déficit do Estado, exatamente justificado ali no texto do governo em função dessa desoneração dos combustíveis. Heitor, a recomposição de quórum está sendo feita, qual que é o quórum necessário para a gente continuar a reunião ou para haver a votação? É, para a gente ter votações, né Fernanda, as votações necessitam aí de um quórum de 39 deputados respondendo presença, presença ali no painel, no plenário, aqui no plenário. Para as discussões, para a discussão do projeto, o quórum necessário são 26 parlamentares. Como a gente está entrando em uma fase de votação, então o quórum que será averiguado nesse momento é exatamente de 39 parlamentares, que é o quórum necessário então para aprovação de projetos de lei, projetos de lei ordinários, que os projetos de lei complementar, propostas de emenda da Constituição tem um quórum diferenciado, mas para os projetos que estão na pauta de hoje, então, o quórum de 39 parlamentares presentes, seja aqui no plenário, seja nas comissões. Bom, a gente vai continuar então acompanhando os trabalhos aqui no plenário da Assembleia, vamos ver o deputado Rafael Martins dando o resultado. Com 42 presentes, apure o regimental. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Rafael, portanto, acordo para dar continuidade dos projetos e iniciar a discussão em segundo turno do projeto de lei 3.219-2021 da deputada Ana Paula Siqueira, que reconhece o futebol como de relevante interesse cultural, esportivo e social e patrimônio material do Estado. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta o vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não oradores inscritos em certa discussão. Portanto, vamos iniciar a votação do substitutivo número 1. Em votação. Em votação, neste momento aqui no plenário, o projeto de lei da deputada Ana Paula Siqueira, que reconhece o futebol como de relevante interesse cultural, esportivo e social e ainda patrimônio imaterial aqui do Estado de Minas Gerais. Segundo a autora, é uma modalidade esportiva ímpar que combina elementos presentes em outras modalidades esportivas como futebol, vôlei e vôlei de praia. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O texto em votação é o substitutivo número 1 que foi emitido pela Comissão de Constituição e Justiça. Ele faz ajustes mais de redação com relação a essa proposição, proposição. Reconhecendo como bem de relevante interesse cultural do Estado, exatamente o futebol, esse bem cultural de que trata a lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica por meio de inventários, tombamentos, registros e outros procedimentos. votarão sim 38 senhores e senhores deputados, não voto não ou em branco. Com a presidência deste presidente, está aprovado o substitutivo número 1 de discussão em segundo turno do prédio de lei. Registro meu voto sim, seu presidente. Registro o voto sim, deputado Tito Torres. Discussão em segundo turno do prédio de lei número 607, número 23, da deputada Lohana, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o evento religioso Caminhada da Fé realizado no município de Leandro Ferreira. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto. Não há oradores inscritos em serra-se a discussão. Portanto, nós vamos iniciar a votação deste projeto. Em votação. Em votação de forma definitiva aqui no plenário neste momento, o projeto de lei que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o evento religioso Caminhada da Fé realizado no município de Leandro Ferreira. É um projeto da deputada Lohana e segundo ela na justificativa desse projeto a Caminhada da Fé é um evento religioso que se realiza anualmente desde 1985 na cidade de Leandro Ferreira. A presença solicita a segunda chamada de votação. Em votação. Também na justificativa do projeto a deputada lembra que Leandro Ferreira tem apenas 3.226 habitantes segundo o censo do IBGE de 2020 é rodeada por belas paisagens do Cerrado Mineiro e exatamente nessa época do ano do evento tem uma atração de pessoas de turismo importante ali para a cidade sempre lembrando esses projetos de incentivos e de interesse cultural tem muito essa perspectiva de valorizar e fomentar o turismo nas diferentes regiões do Estado de Minas Gerais. votaram a favor registrava o voto sim deputado Elisma Prado votaram sim 38 senhoras e senhores deputados não votam ou em branco mas a presença deste presidente está aprovado o projeto voto sim presidente sim deputado Noraldino voto sim presidente voto sim presidente voto sim deputado Chacota e deputado Oscar Teixeira discussão em primeiro turno o prédio de lei 761 de 2019 deputado Bosco que institui a política estadual de incentivo ao uso de biomassa para a geração de energia a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta a comissão de minas e energia opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta em discussão o projeto não há oradores inscritos sem serra se há discussão a presidência vai iniciar a votação do substitutivo número 2 em votação este é o terceiro projeto em votação hoje aqui no plenário ele institui a política estadual de incentivo ao uso de biomassa para a geração de energia votação em primeiro turno o projeto do deputado Bosco a biomassa é uma parte biodegradável de produtos e resíduos de origem vegetal ou animal provenientes da agropecuária da silvicultura e das indústrias conexas bem como de outros segmentos industriais e urbanos a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação o projeto lista que alguns instrumentos para a implementação dessa política entre eles estão o estímulo à pesquisa científica e tecnológica para o aproveitamento da biomassa na produção de energia também o incentivo a municípios que estimulem projetos para a produção de energia a partir da biomassa adoção de licenciamento ambiental simplificado também para esses empreendimentos promoção da educação e qualificação de agentes públicos e privados enfim uma série de medidas aqui listadas no próprio projeto que está sendo votado votaram sim 40 senhoras seus deputados no voto não vou em branco portanto está aprovado o substitutivo número 2 com a aprovação do substitutivo número 2 ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1576 do deputado Duarte que confere ao município de Maria da Fé o título de capital estadual do azeite extra virgem a comissão de justiça conclui pelo constitucionado do projeto a comissão de agropecuária opina para aprovação do projeto em discussão o projeto na hora dos inscritos encerra-se a discussão portanto vamos iniciar a votação deste projeto em votação agora em votação o projeto que confere ao município de Maria da Fé o título de capital estadual do azeite extra virgem o município fica no sul de Minas e tem o marco histórico de ser a cidade que produziu o primeiro azeite extra virgem genuinamente brasileiro essa conquista foi alcançada em 2008 fruto de pesquisas desenvolvidas durante décadas e de metodologias aplicadas a essa cultura relativamente nova aqui no país a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação o projeto também na sua justificativa lembra que atualmente são mais de 20 produtores de azeites em atividade em Maria da Fé que atuam decisivamente para o desenvolvimento dessa atividade a olivicultura em âmbito nacional a partir dos avanços construídos no município de novo um projeto que tem também a característica de valorizar e fomentar e incentivar o turismo nessa cidade votaram 540 senhoras e senhores deputados favor registrar o voto sim deputado Bruno Engler não houve voto não em branco portanto está aprovado o projeto discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3600 voto sim favor favor registrar o voto sim deputada Ana Paula discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3610 22 deputado Zé Guilherme que autoriza o poder executivo adora o município de vias fósseis e mal o que especifica a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da comissão de justiça em discussão projeto não há oradores inscritos em césse a discussão portanto vamos iniciar a votação do substituto número 1 em votação de acordo com esse projeto de lei do deputado Zé Guilherme o estado fica autorizado a doar ao município de Bias Fortes na zona da mata um imóvel com área de 480 metros quadrados situado na rua Celso Sul Ferreira o imóvel destina-se ao funcionamento da Secretaria de Saúde presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação a exemplo do que ocorre em projetos dessa natureza temos aí na pasta do projeto uma nota técnica da Secretaria de Estado de governo Secretaria de Estado de planejamento e gestão informando que é favorável a essa alienação pretendida uma vez que o estado não tem projetos para utilizar esse imóvel e precisa ter autorização da Assembleia para ser portanto doado votaram 139 senhores deputados não voto não em branco portanto está aprovado o substituto número 1 discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.958-2022 do deputado Cássio Soares que autoriza o poder executivo adora o município de Piraúba o imóvel que especifica comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta em a comissão de administração pública para aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da comissão de justiça em discussão do projeto na hora do insisto em certa discussão a presidência retira de pauta esse projeto pela ausência do autor discussão em primeiro turno do projeto de lei 239-2023 da deputada Maria Clara Marra que dispõe sobre a exibição de informações referente aos pontos turísticos de Minas Gerais nas salas de cinema situadas no estado e da outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta a comissão de desenvolvimento econômico opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão portanto nós vamos iniciar a votação do substituto número 1 em votação agora em votação o sexto projeto votação em primeiro turno o projeto da deputada Maria Clara Marra que determina que informações sobre pontos turísticos deverão ser projetadas antes do início da exibição de filmes veiculados em salas de cinema aqui no estado e essas informações terão a duração de 30 segundos elas serão fornecidas pela secretaria de estado de cultura e turismo aqui de Minas Gerais a presidência vai solicitar a segunda chamada de votação em votação votação é o substitutivo número 1 é um novo texto ao projeto um texto aí da comissão de constituição e justiça alguns ajustes feitos aqui dizendo que serão exibidas informações sobre pontos turísticos de Minas Gerais nas salas de cinema situadas no estado conforme regulamento e esse regulamento a que se refere o projeto vai definir os procedimentos de mais condições necessárias para viabilizar as parcerias entre o estado e o setor privado responsável pelos cinemas exatamente para essa divulgação votaram sim 40 senhoras e senhores deputados não o voto não ou em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 senhor presidente registrar o voto sim deputado Gustavo Santana por favor registrar o voto sim deputado Gustavo Santana discussão em primeiro turno do projeto de lei número 353 de 23 deputado João Magalhães que autoriza o poder executivo adora o município de Caratinga o imóvel que especifica a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsurso de número 1 que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do subsurso número 1 da comissão não há oradores inscritos encerra essa discussão portanto vamos iniciar a votação do subsurso número 1 em votação em curso neste momento o processo de votação em primeiro turno de um projeto de lei do deputado João Magalhães de acordo com esse projeto o estado fica autorizado a doar ao município de Caratinga no leste de Minas Gerais um imóvel com área de 11.544 metros quadrados essa área deverá ser desmembrada e ela destina o seu funcionamento de um hospital o hospital Nossa Senhora Auxiliadora a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação a secretaria de planejamento e gestão do governo de Minas esclareceu por nota técnica que o estado não tem planos para a utilização desse imóvel que a doação vai proporcionar os benefícios para a população local mas indicou exatamente essa questão que a área ela é maior e ela é de um imóvel maior e precisa de um desmembramento aí também previsto nesse substitutivo número 1 da comissão de constituição e justiça apresentada aqui votado nesse momento votaram sim 41 senhoras senhores deputados ao voto não ou em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em primeiro turno do prédio de lei número 679 de 2023 do deputado Leleco Pimentel que reconhece como relevante interesse cultural do estado a tradição doceira do caminho dos doces do distrito de São Bartolomeu no município de Ouro Preto a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta em discussão o projeto não há para discutir não há oradores inscritos encerra-se a discussão para encaminhar deputado Leleco também abriu mão portanto vamos iniciar a votação do substitutivo número 1 em votação de acordo com o autor desse projeto de lei em votação neste momento aqui no plenário da assembleia que é o deputado Leleco Pimentel os doces de São Bartolomeu produzidos no caminho dos doces lá no distrito de São Bartolomeu município de Ouro Preto são reconhecidamente uma iguaria desde o século 19 são muitas as famílias que estão à frente do processo de fabricação dos doces de São Bartolomeu fazendo dessa arte uma grande geradora de emprego e renda presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação temos também um substitutivo novo texto ao projeto sendo votado pelos deputados é porque a expressão caminho dos doces não se encontra documentada na literatura a respeito do tema nem parece ser a expressão comumente utilizada lá pelas comunidades locais segundo aqui o substitutivo então tivemos essa adequação esse ajuste aqui no texto mas o reconhecimento estaria garantido pela aprovação desse projeto presidente registro voto sim deputado Roberto Andrade votaram sim 37 senhoras e senhores deputados não votam em branco portanto está registro voto sim deputado deputado e deputado João Magalhães portanto está aprovado o substitutivo número 1 prosseguimento de discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1295 de 2003 do governador do estado que altera a lei número 6.763 de 26 de dezembro de 1975 e consolida a legislação tributária do estado e das outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto continua em discussão o projeto com a palavra para discutir deputado Noraldino Júnior que ainda dispõe de 25 minutos e 45 segundos para o seu pronunciamento senhor presidente nobres colegas parlamentares eu quero novamente senhor presidente subir nessa tribuna incansavelmente subir nessa tribuna senhor presidente para compartilhar a grande mobilização da sociedade mineira e da sociedade brasileira para não permitir que o projeto do governo do estado prospere nessa casa legislativa projeto que vai trazer um grande dano a toda a sociedade eu falava esses dias houve um grande diálogo em uma live e uma pessoa disse olha o dano que vai trazer aos protetores de animais eu disse o seguinte todos nós devemos respeitar os animais mesmo aquele que não tem um animal em casa e protetor dos animais é aquele que cuida ajuda de forma direta ou indireta que tem constância em ações que visa melhorar a vida dos nossos animais dos nossos amigos de quatro patas e esse projeto deputado Alencar da Silveira Juno esse projeto se aprovado ele vai trazer um impacto na vida de milhões e milhões de mineiros de famílias carentes que não tem o que comer muitas as vezes deixa de comer para dar dignidade aos animais a insensibilidade desse projeto equivale ao a palavra crueldade porque se a gente se é maus tratos deixar de alimentar o animal é crueldade a gente sobretaxar aqui e aumentar o imposto da ração fazendo com que as pessoas tomem uma atitude ou comprometam o seu alimento ou comprometam o alimento dos animais um momento onde as pessoas passam por dificuldades a gente não está falando a gente está falando da grande massa da população que são pessoas de baixa renda a gente está falando de um grande número número de protetores de animais e aqui eu queria fazer uma homenagem a todos vocês pela grande mobilização pela grande mobilização não só mineira mas nacional eu não concordo de algumas formas de lidar com algumas falas e algumas formas de lidar com o parlamento eu acho que toda mobilização é muito bem-vinda sendo respeitosa sendo coerente e tratando todos com respeito mas o que a proteção animal vem fazendo nos últimos dias eu fico muito feliz de ter me ouvido e ter conseguido passar para todo esse coletivo a gravidade que nós estamos vivendo na possibilidade do aumento do ICMS da ração eu quero fazer um agradecimento a todos pela grande mobilização quero fazer um agradecimento de público uma pessoa que eu tenho muita admiração muita admiração pela sua sensibilidade esteve comigo no rompimento das barragens de Mariana de Brumadinho que é a Luísa Mel Luísa Mel fica aqui o meu respeito mais uma vez a minha grande admiração pelo seu trabalho da sua liderança em relação à causa animal mas presidente eu como eu quero usar o meu tempo com a casa cheia eu peço para o senhor presidente encerramento de plano para que na próxima discussão eu possa usar da tribuna muito obrigado é regimental a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião extraordinária de amanhã dia 20 às 10 horas nos termos do edital de convocação e para a reunião ordinária também de amanhã às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião agora são 4 horas e 3 minutos este foi o deputado Rafael para a reunião